Salve, salve, galerinha! Salve, salve, molecada! Canal Cláudio Gamer, oficial na área aqui, trazendo mais um vídeo. Bom, estamos no Eurotrox Simulator 2 e vamos falar sobre a Scania Elétrica. É isso aí, teve atualização e veio a Scania Elétrica para o nosso jogo. Já tínhamos o Renault, agora temos a Scania Elétrica. Convido vocês a assistir o vídeo, para dar aquela força, aquela moral, deixar aquele super like maroto. Também, pessoal, vou pegar uma viagem aqui, vou mostrar para vocês, talvez, que não saibam, para o pessoal novo, né? Vamos lá entrar no blog também. E vou fazer um comentário sobre aquele mod lá do mod gráfico Frost Whiter, beleza? Fica comigo aqui no vídeo, chama a vinheta e eu já volto. Então, vamos lá, pessoal. Comecei aqui já mostrando o blog para vocês, onde vocês têm as informações relevantes, onde eles falam sobre os modelos, como o modelo 40S e 45S. Tem vídeo, tem fotos, tem informações importantes. Falam sobre o interior, das mudanças específicas relacionadas por ser elétrica. Mostram aqui também, tem fotos do caminhão. O que mais tem aqui? O limite, a bateria é para 350 quilômetros, mas também tem, pessoal, uma carguinha, que nem o combustível, né? Então, tem lá uma carguinha de energia que no finalzinho está faltando para você terminar. Até como o Renault, quando eu fiz um vídeo lá, eu precisei dessa carguinha aqui. Tem onde a gente pega, mas vou estar mostrando para vocês aqui no vídeo. Então, vou deixar o blog para você ler, se você tiver mais curiosidade, quiser ficar bem mais informado, tá bom, pessoal? Para você ficar bem informado. Já no jogo, né, pessoal, só tem as viagens, o caminhão não tem nas concessionárias para a gente comprar. É só o trabalho rápido. Para ficar bem mais fácil, a gente seleciona Scania. Fica muito, muito, muito mais fácil para a gente encontrar a carga. E aconselho já vir aqui no finalzinho. Vem aqui no finalzinho, é só ir procurando. Até aparecer a Scania com o raio de energia do lado, né? Do lado dela. Eu acho que a gente já passou até o limite aqui. Que as viagens... Não, ainda está dentro do limite as viagens aqui. Então, vai aparecer para nós aqui a Scania. Tem que aparecer, né? Aqui nós estamos com 300 e pouco, então vai ter bem para cá, 350, falei? Aqui, temos uma aqui de 274 KMs. Bom, vamos pegar ela, então. Pronto, estamos aqui. Deixa eu só ajustar o acento dela aqui, pessoal. Pronto. Parte elétrica. Hora de pegar o estado. Está funcionando, né? Engatou a ré? Pessoal, eu devo estar com algum... Devo estar, não. Eu estou com algum mod aqui. Está influenciando na ré. Desativá-lo. Vai ficar só o som dela, né? Porque, às vezes, não tem o som do motor, mas influencia na ré. Influencia... Esse é o som da ré, né? Influencia na ré. Pronto, já tirei. Por isso, não. Daí o pessoal fala, mas a minha tem um som, só tem outro, né? Então, vamos lá. Vamos entrando aqui. Por isso que eu lembrei. Por isso que eu estava gravando que eu lembrei. Então, vamos lá. É... Só... Eu vou deixar, até que a gente vai entrar aqui, eu vou deixar também o vídeo. Para quem é o pessoal novo, né? O Eurotruco está aí, R$ 6,00, eu acho. Tem uma promoção até o dia 11, se eu não estou enganado. Então, eu vou deixar o vídeo do Renault. Vou deixar também o mod do Renault. E acredito que até o da Scania vai vir também. Até o da Scania virá também. É algo que o pessoal faz, né? O pessoal é fera. Então, vamos lá? Agora sim. Agora foi. Agora foi. O som... Não ia ter o som do motor, mas ia influenciar na ré. Ia influenciar no freio do ar. O ar, né? O ar do freio. Ia ficar fazendo barulhinho ali. É por isso que é bom a gente tirar. Então, vamos lá. Silenciosa, claro. Isso nós sabemos. E o que eu queria comentar sobre o mod Frost. É o seguinte, pessoal. Olha o reboquezão lindo ali. Usina alta, hein? Lembra que eu comentei no vídeo que tinha pessoal usando roupa de inverno? Eu encontrei uma tia usando boca, luva e uma blusa bem grossa, né? Simulando que ela estava passando frio. Então, legal, né? Não sei se em todo lugar, mas em alguns lugares podemos deparar com essas pessoas aí. O mod ainda eu estou usando. Se você quiser usar, vou deixar aí no descritivo. Vou deixar o vídeo do Iveco. Quando sair, eu vou deixar o mod do Iveco. Vou deixar o GPS também. Tá bom, pessoal? Já eu vou fazer essa curvinha aqui. Vire à direita. Vamos lá. Vamos lá. À direita. Tem sensores também esse caminhão, né? Vai passando muito perto. Se for bater, essas coisas aí. Vai nos avisando, né? Bom, não tenho o que comentar, né? É aquela história, é mais uma opção, né? E o mundo virtual está tendo os caminhões. Já temos, né? Os caminhões. Claro que nós adoramos os sons, né? Não vamos deixar de frisar. Eu adoro ouvir o som do motor. Eu adoro ouvir... Aquele somzão lindo, né? Por isso que nós até gastamos dinheiro em comprando os sons, né? Mas é a realidade, né? A realidade tem do real e do mundo virtual também. Faz quase uma obrigação ter também, né? Olha o bondinho ali, cara. No meio da neve ali. É isso aí, galera. A ideia minha do vídeo, né? Não é nem tanto comentário. Se é bom, se é ruim. Isso é de cada um. Se você vai jogar, não vai jogar. É de cada um. A ideia é o quê? A inform... Opa! Tio, segura aí que eu estou passando. É a informação, né? O importante é a informação. Porque eu falo e penso e tenho certeza. Muitos amigos... Espera aí, deixa eu deixar esse tio ali. Muitos amigos... Olha lá, tá vendo, pessoal? Olha lá o tiozinho lá, ó. Ó, falei pra vocês. Muitos amigos trabalham. E aí, às vezes, não tem tempo de ficar bem informado. Olha lá o tiozinho ali. Falei que tem o pessoal de Toca ali, ó. Olha lá, um monte, cara. Olha os irmãos gêmeos. É o tio de Toca. Esse tá de Toca, os irmãos gêmeos. Falei pra vocês que tinha, né? Olha lá. Ai, que legal. Ai, tio. Tá frio aí, nessa friaca aí. Ó, tá pro nosso caminhão, vai. E, cara, nem sei se o sinal abriu, fechou, fui embora. Bate em mim não, por favor. Tem sim, um sensorzinho também, né? Pra você não sair batendo. Quer dizer, isso evita a gente sair batendo. Vai, bom, voltando o que eu tava falando. É, pessoas trabalham, às vezes, não... Olha lá, tô falando, vai, vai. Tá passando perto de alguma coisa aqui, vai bater. Você tá gritando aí, assim... Meu Deus, eu até assustei, já. Então, às vezes, os amigos não têm tempo, né? Pra ficar bem informados. E nós trazemos a informação. Então, é isso aí, ó. Vai ficar o gosto e critério. Se vai jogar, se vai gostar, se não vai gostar. Como eu disse, eu adoro ouvir o som do... O som do caminhãozão bruto ali na... Né? Na estrada, o motorzão, velho. Mas também é... Mais uma opção, né? O que você quer jogar ali, ouvindo a musiquinha. Né? É, é só curtindo os unidinhos aqui da Scania ou do Renault. Lembrando, né? Como a gente falou, é só no trabalho rápido, né? Nossa, a viagem é longa, tá, pessoal? Não vou finalizar aqui. Vocês estão conversando. Opa, tio! Né? Opa, vamos lá. Uma hora dá pra ser um comboio também, né? De Renault e... E Scania. Agora tem duas opções, né? Tem Scania e o Renault. Só que é só viagem rápida, né, galera? Eles podiam disponibilizar pra gente jogar no... É que eles o colocaram ainda onde vai carregar essas baterias, né? Você deve estar aí estudando isso. Seria legal a gente comprar, passar pra carregar a bateria. Eu acho que seria interessante. Bom, pessoal, eu vou seguindo a minha viagem aqui. A informação que nós queríamos passar pra vocês. Nós passamos. O jogo atualiza automaticamente. E trouxe aí a Scania 40S e 45S eletrônica. Pra você poder jogar, pra você curtir e se divertir no seu Homem A45S. No seu Euro Truck Simulator 2. Então, fica aí a dica. Fica aí as informações. Na verdade, não dica, né? Mas também dica, né? Se quiser utilizar aí, também tem o Renault. E também tem um mod que fizeram. Qualquer novidade, nós voltamos trazendo pra vocês. Eu sigo minha viagem. Deixo o meu abraço. Deixo meus agradecimentos. Deixo o meu convite. Inscreva-se, aciona o sininho, deixa o like. Compartilhe os vídeos aqui no canal Claudio Gamer Oficial. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E... Eu fui, né, meus queridos?